MÚSICA Estavam jogados 17 minutos quando esta falta de Paulo Turra sobre Fuller da origem é um livro direto perigosíssimo para a baliza de Ricardo. Chamado para a marcação, Murphy. A barreira abriu, Ricardo foi para o lado oposto e 1-0 para o Liverpool. Bola a passar entre os jogadores do Boa Vista no sentido deixado aí aberto por Smisser e Ricardo de alguma forma mal batido. Só 3 minutos depois o Boa Vista conseguiu o seu primeiro remate, este de Duda com defesa fácil para Duda. Primeiro sinal, no entanto, que estava dado por parte da equipa da casa a perder e com a necessidade de marcar. Outra vez Duda ao minuto 30 e com uma oportunidade que por pouco não aproveitou de bater Smisser ali naquele desacerto defensivo do Liverpool. Aos 39 minutos, de novo Duda em destaque. Foi ele quem cruzou na hora certa para Silva, rematar de cabeça, Duda e Abarra negando o golo do Boa Vista. A melhor oportunidade do primeiro tempo, Silva, marcador de serviço habitual do Boa Vista na Liga dos Campeões, aqui com pouca sorte, talvez até tenha sido precisivo o toque ainda pequeno de Duda na bola antes desta ir à barra. Uma vantagem de 1-0 para o intervalo do Liverpool, mais remetido à sua defesa durante todo o primeiro tempo. E de facto, foi de alguma forma essa também a tónica do segundo, ainda que em contra-ataque sempre oferece-se perigo. Grande intervenção de Ricardo Wester à frente de Heiske. Decisivo guarda-redes do Boa Vista neste lance. Cruzamento de Fowler e Heiske. Obrigado Ricardo, uma grande defesa. Neste canto de Seixas aos 60 minutos, finalmente o golo do Boa Vista. Empate, que aí haveria de ser, de Silva. De resto, o quarto golo em cinco jogos da Liga dos Campeões. Irrepreensível a forma como o Seixas encontrou lá atrás da zona do segundo posto de Silva, que marcou, nada valendo a oposição dos defensores do Liverpool. Agora, de novo, obrigados a atacar. O lance em que o Fowler, mais uma vez, foi Ricardo à prova. E, de novo, vem o guarda-redes do Boa Vista. Aos 80 minutos, de novo os achadrezados, com grande hipótese para marcar. O remate vai surgir forte e colocado de Petit. Dudec, a conseguir resolver em dificuldade. Fortíssimo remate de Petit. Encontrar no caminho o guarda-redes contra ele. Óbvio o nervosismo do Liverpool, que já cedera o impacto. E, se via na iminência, de ser derrotado. Nova grande oportunidade de Petit, o remate forte. Mas, desta feita, a não acertar na baliza. A guarda-redes. Mas, a sorte do Boa Vista, por muitas tentativas, quase todas elas falhadas. A exceção foi mesmo a que sucedeu aos 60 minutos do Canto Seixas e um golo de Silva. E, suficiente para ditar outro resultado que não fosse o impacto, neste jogo da Liga dos Campeões no Bessa, em que o Boa Vista, mais uma vez, marcou. Só que, desta feita, não conseguiu os três pontos. O final da partida, assinalado por Karl Erik Nilsson, o árbitro da Suécia. Um resultado que acaba por ser escasso para o Boa Vista. Tendo em conta aquilo que produziu ao longo do encontro, tudo vai ter que se decidir na última jornada em que é. Tendo em conta aquilo que vai ter que se decidir na última jornada em que é.